Música 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 Olha só o aliado, não quebra o psicológico, eu arrumo uns quebrados Você vai avisar o parceiro, que eu vim de quebrada Que eu vim de quebrada, mas eu tenho tudo no mapa Aê! É porque eu sou jogada na rua Sem entender o parceiro veio me tomando o cu Que nervos de gozo, alguém rio, eu sou de Londrina Quebra a Argentina, eu sou pra tudo na carretilha Aê! Entendeu aqui na pista? Você é a Argentina? O que que é a Amisa? Aê! Fora do meu copo Tá ligado parça que aqui eu sou chamado Eu brinhei do beat, vixe Babuleado do meu parceiro, esse menino fica triste Tá na boca, deixa eu roubo te explicar Eu não pontei do beat e ele que parou pra ver eu rimar Aê! 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 Sempre fazendo aquilo, acabando com esse termito De vocês, vocês, desde sempre, mano Cê sabe do R.A.P Antes de você falar, te fez valer Eu tava agitando e fazer o valer Diz o que você tem que entender Mas eu não só nem quero ter entendido Que é porque eu sou um poeta, um cheiro incomplitido Batalha do calor, o amor faz é acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Movimento hip hop, não se apode parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, que escutar, cuzão Foi um mês interessante Você é inverno de alho Eu sou inverno de Dante Quando eu faço essa rima Aqui você tá do bem mal Hoje você vai ver Que você tá entre o caos De verdade, sério Que quando eu rima é com simplicidade Você não tem outra mentalidade Sendo que eu vou fazendo essa fita com minha idade Ei, quieta-me com quem é a fita Falou de mar, aqui cê não é lindo Porque hoje o seu corpo morreu Eu vou jogar lá no rio de um cheiro Quem é que não tem como nivelar? Acho que é melhor você parar O anjozinho só não sou o nome dele E aqui não veio rimar Nome todo mundo tem Mas quem já passou o nome? Nome todo mundo tem Algum se tornou nome O anjozinho é o iPhone Cê sabe como é a fita Cê tá ligando o seu dado Aqui não é Android Bate no Nc robotizado Mas como é a fita? Aqui o anjo de ferreira Hoje o robô parou Fazeram o favor Traga mais filhas Esse é o que pariu Mas eu passei isso De maçã Tá ligado meu parceiro Meu rimou até de manhã É tipo a bíblia Rimando aqui porra Peraça que tá no leg Inter que tomou que morreu Não, tu és o dono aí Corroma se fudeu Talando com a boca Esse aqui se perdeu E nas ideias agora O coi se envolveu A culpa não é da cobra A culpa é de quem morreu Assine mano Meu pior ganha é A culpa é do ser humano Só que você entender Na moral Esse aqui não é seu nome Tem que tentar faz o mal Para de gritar Para de gritar A bíblia deu Me ensinar a renda Pra você não se errar Entendeu? Com quem é fita agora Deu amigo Ainda você falou Que só ia ver o pesado especial Nem de argumento Rimando eu sou o monstro Pra um antigo ter talento Por isso Eu fico até o seu loja E pra esse tempo Começou dar medo Do rique-rores Ele é evitado Olharia A do que eu souber Um testamento Muito mais sabedoria Ei! Sem entender o que não dá Me pensa Me vem aqui Eu não vou confirmar Esse é juro E permaneceu O novo testamento É depois que Jesus morreu Só pra você entender Aqui sem estar Mas isso não é mais O que ninguém Meu aliado Não é mais O que ninguém Vai entender o amigo Qualquer poeta mano Tem que ser unido Entendeu você Eu se peguei Eu me envelheço E agora tio Acho que eu tô feliz Barulho pro terceiro Ai de família Ei! Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Ei! Ei! Mata esse cara no troco Ei! Mata esse cara no troco Ei! Mata esse cara no troco Ei! 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 Eu não vou No General Agora eu volso Nove E aí, em AliVe! Tudo no teu nome! E aí! Dekuá, hein catacou, você vai deixar? E aí? Dekuá, hein catacou, você vai deixar? Vamos lá, tanto a Peno Manu você vai aderimmar! E aí, tanto nessa duxa, aqui é o Kamiguinha chamando o filho da Xuxa! Fica tranquilo, sabe o meu mano aqui é o Tchamiguilo Fica aí de cabeça, baixa então, olha mano, sabuca, bora, toma o sabor da sua nuca Oi, tio, sim, fica tranquilo, que eu sei que você não queria ser tão pro jogadilho Você falando o astre, falando a minha aparência, não dá nada a mano nessa sua decadência Olha só, tu tá com meus fiel, aí eu vou botar 3db, meu lado, meu top 10 Cabe no meu mano, igual com os malones, se cê não conhece meu mano, cê é pro mim marrone Fica aí tranquilo, sem certamente, sabe aliada que eu represento o quê? Calma aí meu mano, olha só esse esculacho, com essa cara toda furada, tomou tiro de palácio Fica aí, meu trapatão, barulho do primeiro é o rote de farinha Fica aí, tua tropa, tão, tão, cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Fica aí, o senhor, cê tá frustrado, vai voltar pro Antares, todos esses norteados Não tá enterrando o beat, não virou cê é uma beat nessa city Olha só, enquanto eu legalizo os madeirite, não dá nada, meu mano, eu tenho minha posse Hoje que cê vai tomar, hoje lá ele morre de overdose Isso não vale, isso, isso compromete Domino aqui e também não vai nos ver, não dá nada Então aqui não tem mais, pode vir um cacho pato em você e na sua gangue Olha meu mano, madruga, depois aí despede uma pizza de portuga Olha meu mano, então sou meu, vamos, seu roteiro comprou Olha meu mano, quem que não pegou Só desde as antigas, vai se suzer Quem não pegou, quando você vê o meu galepê Olha meu mano, esse aqui Mas o que aparece aqui Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero o quê? Aqui não pare, você é o duro Eu não moro no Antares Só por entender esse segmento Não importa o localizar, já já tem o meu corpo da rosa do vento Por isso eu tô mantendo o que me der Sabe, a gente, ela é tipo panchera Você sabe quais tá aqui no caminho Não preciso me chamar minha gangue Eu te mato só vinho Faz o ar de mim Eu só preciso de mim Sabe, meu mano, que é canal e tô fim Mãe, lembrando aqui em praça Vamos ser valor das antigas que eu sentava na tua casa Quero cinco Aqui é o sete Cê é fato Cê nunca colou lá na zona LED Cê nunca me saiu Aqui na parada Cê só fala de mais energia e de cerrada E isso eu vou seguindo com o vaga Quem é favela de verdade Cê sabe que não se paga Eu não sigo Eu sou piado entre o peco Sabe E mano, aqui eu não tenho medo Pode chamar todo mundo aqui no caminho Você sabe, faça que eu faço a minha parte Cê desafiou o caixa e o portuga Fica de boa, mano Que eu acabo com eles Essa que é a minha verdade Parou ir mais na casa Agora é tudo Não dão nada, parceiro! E aí, Goró, vamos fechar a ordem! É agora! É que dá lugar! É agora que o senhor joga mais do que ele! Vem! 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 Eu te matasse! Tá ligado, cara? Você vai ficar louca! Agora que eu vou descober! Ó! Corriando na sua base! Você tá vindo tipo Lívia Cu! Jogando tipo Malé! Corra para o barulho com a sua vida! Tá ligado, cara? Agora que você não é vida louca! Ó! Fala demais! Você é do que ele se morre pela dor! Chama só pra mim então! Olha que essa aqui é a minha missão! Eu sou do zinco mesmo aliado! Então vou ver o que você que é o metal do caixão! E do meu fulmado, olha que agora você é preguente Sente o palmo de baixo na terra, pode pensar vitiva, que vai ser três Pode começar, pode fazer tudo, tá ligado com essa que eu tô aqui na parada Essa é a diferença entre eu e você, você tá mata nem sequer, me inspira na molecada Quando o prazer é o de perto aqui, você leva o suprano, sua mente nunca mais acompanha o que ir E tu no que? Tu é bravado, então você tá nesse regime Conta sempre que você gostou, aí que tá tirando a molecada do crime Eu nunca vi aliado, olha então, fume esse pé, também não foi, você não tá mirando esse pé Vem, 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 vai, eu nasci na favela, eu não vim de calesina, tá ligado, Marta? Se eu fico na disciplina, eu tô mantendo essa diferença entre nós, eu tô te montando aqui nessa reina Quanto o menor é o direito do crime, eu já sabia que me namorava, porque a da minha favela Tá vendo mais, me disse, bom, processo social, você quer ter mais? Então, aliado, olha então, rola, você não é da rua, queria ver se eu tiver se no meu costo Me divertei aprendendo um pouco da minha cultura, que é lá embaixo tirando literatura Tá vendo então? Olha que eu digo Eu tô comendo livros e todos me dando um trocadilho Não vou nascer correia, se o dano tá na minha Tá ligado com essa verdade no micro Uma coisa que você tem que entender, não julgue a caminhada do outro A coisa que tá sua, rola Meu parceiro, eu acho que você é um froto Eu sei que todo mundo também tá no foie Mas não quero te entender, eu acho um rosto Como que não? Tava falando que ganhou em todos, nunca isso daí eu não vi Então tá vendo meu mano, então você não domina, então você sai daqui Tá vendo, adiocinho? Olhem então Aqui que eu indico ganhei, e você aqui no carro, no maio, no maio, nares Também na coxa e na batalha 20... 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos Quem me enriu na minha família? 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos Aí, cara, olha, realmente, ó, nossa, parabéns, olha só, é um bloco, tá bem, tá vendo, porque você tá aqui, ó, tá fazendo um estandar, olha aliado, ó, sabe que vem você, eu não faço rega, é de luta, eu quero mesmo, porque Paulo Cude, você de todos convenha. Tchau, tchau, tchau.